E durante o dia de hoje, uma mulher se entregou à polícia e assumiu a autoria dos disparos que mataram o analista judiciário Francisco das Chagas Campelo. Maria da Conceição Sena se apresentou na manhã desta quinta-feira, no 22º Distrito Policial, afirmando à polícia que foi ela quem disparou contra o analista judiciário Francisco das Chagas Campelo, morto na noite de ontem no conjunto Tancredo Neves, vítima de latrocínio. Maria tem uma relação amorosa com um dos suspeitos de participação no crime. De acordo com a polícia, ela estaria se entregando para acobertar criminosos. A gente acredita que por conta de uma pressão do restante da quadrilha, haja vista que ela não tem antecedentes criminais e eles sabem tanto quanto nós, que facilita a questão da soltura por não ter antecedentes. Um dos envolvidos foi preso ainda ontem. Maria não permaneceu detida. A polícia está à procura do segundo homem presente na cena do crime. As investigações agora seguem para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que deve apurar a atuação do grupo denominado Bonde do Gavião, que seria responsável por essa morte e diversos outros crimes cometidos nas últimas semanas. Fizeram vários arrastões, assaltos, fizeram roubos em comércios, em praças de Teresina. É um pessoal bastante perigoso. Alguns têm antecedentes criminais, outros são menores. Mas é questão de horas para a polícia colocar a mão em todos eles, tendo em vista que alguns já estão identificados.